Vamos fazer o saldo que ele dá a mão com ele! Estou boa gente tá! Não, não dá a dança! Não dá a dança! Eu tenho! Apoia só! Tá! Ai, que uma ciratinha! O filho dele pode tocar! Vim! Lá do vida do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL